Guerra no Oriente Médio, Estados Unidos alertam o Irã, França, reitera apoio a Israel e a Organização das Nações Unidas diz que conflito corre o risco de se espalhar. Guerra urbana no Brasil, governador do Rio de Janeiro promete série de ações para combater milícias e o tráfico de drogas. Tribunal Superior Eleitoral começa a jogar mais três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Governo Federal lança projeto Sertão Vivo contra a Seca no Nordeste. A partir de agora você acompanha o Brasil News. Duas idosas foram libertadas pelo Hamas e encaminhadas para um centro médico em Tel Aviv. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que só pode falar em cessar fogo após a libertação de todos os sequestrados. E durante o Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou ser urgente um cessar fogo.